Outra vez eu cheguei em tarde e te encontro acordada E me olha com desejo, mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém e o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto, os lugares onde andei Já dormi em outros braços, em outras bocas já toquei Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei Descobri que eu te amo, quando eu te abracei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora, é aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto, os lugares onde andei Já dormi em outros braços, em outras bocas já toquei Hoje eu sei, hoje eu sei, hoje eu sei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora, é aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade De verdade Hoje eu sei, 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 hoje Legenda Adriana Zanotto